Olá, bem-vindos! Hoje vou-vos ensinar a fazer laços. Laços de uma forma simples e bonita, que vão custar imenso. Para fazer os nossos laços vamos precisar de fitas de setinho, ou fitas que tenham em casa. Vamos precisar de tesoura e esqueiro. Um esqueiro de cozinha. Eu hoje vou-vos ensinar a fazer três tipos de laços. Vamos fazer laços simples, duplos e chanel. Vamos começar pelos simples, que são os mais fáceis. Vamos cortar um bocadinho de fita. E para começar a fazer o nosso laço, vamos deixar mais ou menos 5 cm a sobrar dos nossos dedos. Agora vamos dar uma volta. Chegado cá, vamos passar pelo meio dos dedos. Pronto. Passamos a meio dos dedos e agora vamos passar esta ponta por onde nós passamos. No meio onde nós passamos. Assim. E puxamos. Puxamos. E agora retiramos dos dedos. E ajeitamos. E cortamos o excesso. O nosso laço fica assim. Vou fazer mais uma vez com uma fita mais larga, para verem que realmente resulta com várias larguras de fita. Vou deixar o nosso laço cá e vamos fazer com esta fita que é um bocadinho mais larga. E então, para fazer o laço simples, deixam uns 5 cm a sobrar fora do vosso dedo. Agora, damos a volta. Passamos a fita entre, no meio aqui dos nossos 4 dedos que estão a trabalhar. Então, vamos passar, vejam. Passamos a fita aqui, aqui nesta zona, por trás. Vamos só rodar aqui que ficou um bocadinho. Passamos. E agora, passamos por entre esta fita, esta voltinha que nós vemos. Passamos. Então, vamos passar a fita aqui e puxamos. Puxamos. Tiramos dos dedos. E está pronto. Cortamos as pontinhas. E o nosso laço está pronto. Agora, vamos aprender, então, a fazer o nosso laço duplo. Para o nosso laço duplo, vamos cortar um bocadinho de fita de setim. Deixamos uns 5 cm de sobra. Passamos a nossa fita por entre os dedos. No laço simples, nós já passávamos cá a fita por entre os nossos dedos. No laço duplo, teremos que dar mais uma volta. Vão reparar que fica duas fitas cá e três neste lado. Então, passamos por entre os dedos, cá no meio. Passamos por entre os dedos. Vamos adreitar só a nossa fita. Vamos passar por entre os nossos dedos. Damos a volta. Vejam, passamos por entre os dedos. Passamos por entre os dedos. Tem aqui, fica cá esta... Esta voltinha. Vamos dar a volta. Vamos dar aqui a volta. E passamos, vejam, passamos por entre esta voltinha. Passamos por entre os dedos. E puxamos. Puxamos. Retiramos dos nossos dedos e temos o nosso laço duplo. Vamos cortar o excesso. Cortamos o excesso. Cortamos o excesso. E ficamos com o nosso laço duplo. Não sei se conseguem visualizar. Tem duas fitinhas de cada lado. Este é o nosso laço duplo. Agora vou-vos ensinar a fazer o laço chanel. O laço chanel é muito fácil. Precisam apenas de três pedacinhos de fita. Este pedacinho de fita tem 22 centímetros. Este tem 17. Isto tem, sensivelmente, 5 centímetros. Agora é muito fácil. Basta unir as pontas. Vamos precisar de cola quente. Vamos colocar um bocadinho de cola quente nesta lateral. E vamos unir... E vamos unir ambas as partes. Já temos uma parte prontinha. Reservamos. Agora vamos fazer o mesmo procedimento com a outra. A segunda fita. Um bocadinho de cola. E unimos. Reservamos. Agora vamos pegar na primeira parte. Coquelamos. Vamos colocar um bocadinho de cola quente cá no meio. Pouca cola. Só mesmo para unir. Para ficar assim. Agora vamos colocar... Vamos sobrepor sobre esta parte a outra parte que nós fizemos. Para ficar assim. Então vamos lá. Vamos colocar um bocadinho de cola quente. Colocar um bocadinho de cola quente cá no meio para unir. Uma cutinha só. Suficiente. E... Apertamos. Cá está. Agora vamos colocar... Agora vamos colocar... A nossa última... A nossa metacinha de fita. E vamos... Vamos colocar cá no meio. De modo... A tapar todas as imperfeições. Vamos voltar ao contrário. Vamos colocar um bocadinho de cola quente. Cá no lado. No lateral. E fazer o mesmo do outro lado. Faz um bocadinho de cola quente. E... Colamos. O nosso laço chanel está prontinho. Se quiserem deixar assim, podem deixar. Se quiserem colocar alguma aplicação... Para... Para... Para ficar mais engraçado. Para ficar mais engraçado. Podem colocar... As aplicações... As aplicações... Que quiserem... Para dar um charme. Este é o nosso laço chanel. Temos... O laço... Simples... E o laço... Duplo. Para finalizar e para... Para não desfiar estas pontinhas... Vamos com o nosso... Iscairo... E queimamos... Um bocadinho... Um bocadinho... Para não desfiar. Fazemos o procedimento em todos... Os nossos... Trabalhos. Vamos lá. O suficiente... O suficiente... E assim já não... Desfia... Não há problema... De se estragar o laço... Vamos repetir o procedimento... Neste... Também... Pronto... Como podem ver... Está perfeito... Eram estes... Os três laços... Que eu queria vos mostrar... E ensinar-vos... Espero que tenham gostado... E se gostaram... Cliquem em gosto... E... Inscrevam-se no canal... Beijinhos... Até à próxima... Tchau...